Fala gurizada, tudo bem com vocês? Filipos aqui, dessa vez para começar uma novíssima aventura com Project Zomboid. Pois então minha gente, um game um pouco diferente aqui no canal, temática diferente. Eu recebi muitos pedidos para jogar o Project Zomboid, várias indicações. Eu sempre relutei em trazer o Project Zomboid por dois motivos. Um deles é a temática zumbi. Não é muito a temática que eu gosto para jogar. Isso é um problema do jogo? Isso é um problema desse tipo de jogo? Não, muito pelo contrário. É uma temática bacana, mas eu particularmente assim, não é algo que me atrai tanto essa questão dos zumbis. Mas não é que eu não goste, tá? É só alguma coisa assim que não me motiva tanto a jogar. E por isso eu relutei em trazer o Project Zomboid aqui para o canal. A segunda coisa é que esse jogo aqui é um jogo bem difícil de ser jogado, na minha opinião. É um jogo que, como ele próprio diz aqui no modo apocalipse, tu tem que jogar ele furtivamente, tá? O combate é melhor tu evitar o combate. Tu tem que fazer silêncio, não pode correr, tem que andar abaixado, furtivo. Sabe aquele tipo de jogo que tu tem que jogar mais stealth? Pois então, eu não me adapto muito bem esse tipo de jogo, tá? Eu não tenho a paciência necessária para jogar dessa forma. E isso prejudica a experiência do Project Zomboid, porque ele foi um jogo desenvolvido para jogar dessa maneira, né? Então, isso é um problema meu, tá? Não é um problema do jogo. Pelo contrário, esse é o ponto alto do jogo, é o ponto forte do jogo. Esse realismo da questão de tu levar a sério, as consequências das tuas ações em game, é um ponto alto que agrada muita gente. Mas eu, eu particularmente, tenho dificuldade com isso. E aí, é um dos... o segundo motivo pelo qual eu nunca quis trazer o Project Zomboid pro canal, tá? Eu comprei esse jogo há muito tempo atrás, né? Lá por 2015, eu acho, muito baixo. E joguei ali durante um tempo, fiz algumas tentativas de jogo, de jogo, assim, mas não me adaptei muito bem a esse estilo do jogo, o que fez com que eu abandonasse ele. Faz uns três anos que eu não jogo Project Zomboid. A última vez que eu joguei, ainda nem tinha os carros, pra vocês terem ideia. depois que teve os carros, eu até fiz uma pequena... eu joguei um pouquinho, assim, durante uma semana com os amigos, até porque eu queria ver essa questão dos veículos, que é bem bacana no jogo, né? E... mas foi muito pouco, muito pouco mesmo. Então, assim, ó, eu não me lembro muita coisa do jogo, tá? Eu, antes de começar essa gameplay aqui com vocês, eu andei fazendo um teste, joguei ali durante algumas horas, pra me lembrar, dei uma lida sobre o jogo também, vi alguma coisa na internet, pra não chegar tão cru, tão verde, assim, na... na... na série, né? Nessa gameplay aqui. Dei uma olhada nos mods, pessoal, e escolhi dois mods, assim, que impactam bem pouco, na minha opinião. Um deles é os ícones das munições, tá? Os ícones das munições, então eu vou habilitar ele. O outro é que quando tu dá pause, tu pode fazer uma fila de ações, né? Tu pode mandar o teu personagem fazer uma fila de ações ali, quanto despausa ele vai fazer isso. Eu achei interessante, é uma coisa que facilita um pouco, afinal de contas, é um jogo, né? E... e como eu disse pra vocês, eu tenho dificuldade com... eu tenho um pouco de dificuldade nesse jogo, na questão de que ele é bem hardcore, né? Então, pra me facilitar um pouco, pra me pegar um pouco mais de gosto com o jogo, eu escolhi um modo de jogo um pouco mais fácil, tá? Que eu vou mostrar pra vocês agora, em que aspectos a gente mudou o jogo. Nós vamos começar aqui em Maldraug, tá? Nessa cidade aqui, que a princípio é a capital do... desse... vamos dizer assim, a cidade principal desse... dessa região onde nós estamos. E... eu fiz o nosso set aqui, tá? O nosso preset aqui, com base nesse modo aqui, no Apocalipse, tá? Com algumas mudanças que eu vou explicar aqui pra vocês. Pra... deixar o nosso jogo um pouco mais fácil, pra eu ter uma gameplay mais fluida, e pra eu não ficar morrendo toda hora, tá? Passando raiva e morrendo, pra eu poder aproveitar o jogo, pegar gosto do jogo, ver se eu vou me adaptar a ele, e se a série também vai dar certo, né? Se vai ser bacana a gente fazer uma série de project zomboid. E aí, depois, pode ser que a gente, então, pare com esse save aqui, e faça um outro mais difícil, tá bom? Então, quais as mudanças aqui que eu vou fazer? Primeiro, quantidade de zumbis. Baixo. Onde é que isso influencia? Aqui, ó. Opções avançadas de zumbis. O normal é 1.0. E a gente ficou, então, no mínimo, que é 0.35. Isso é a quantidade de zumbis no mapa, tá? Outra coisa que eu mudei, entre as pré-definições aqui, é os tamanhos dos grupos que os zumbis formam, certo? É 20, eu coloquei 10. Então, a gente diminuiu pela metade, tá? Bom, aí, tempo, não mudei nada. Mundo, não mudei nada. Nós temos o desligamento da água e da eletricidade em torno de 30 dias. Natureza. Não mudei nada. Até porque eu nem sei o que que impacta isso aqui. Gerador de eventos aleatórios. Isso aqui eu tirei. Helicóptero, eventos aleatórios, como os disparos de arma de fogo no nosso... No nosso mapa aqui, né? Eu retirei. Meta. Não mexi em nada. Tem a questão do combustível, o consumo de combustível, por exemplo, no gerador. Tá 1.0. Eu até pensei em colocar na metade, 0.5. Mas eu nem sei dizer pra você se isso é pouco ou é muito. Então eu deixei assim, 1.0. Raridade do loot. Também não mexi em nada, tá? Tá como raro. É o padrão que vem nessa pré-definição aqui, Apocalipse. Personagem. Aqui eu mudei bastante, tá? Aqui que vem o X da questão que eu tô mudando. Pontos de habilidade. Eu me dei ao luxo de ter 27 pontos de habilidade. Depois eu vou mostrar pra vocês onde é que a gente vai distribuir. Pra quê? Pra que seja mais difícil eu morrer. Beleza? Porque se eu ficar morrendo toda hora, eu vou me irritar com o jogo e não vou querer jogar ele. Então pra eu tentar, talvez, aprender a jogar o jogo da maneira correta, eu preciso dessa experiência um pouco mais facilitada nessa primeira vez que eu vou jogar. Como eu falei pra vocês, eu nunca joguei esse jogo muito bem aqui. Eu não me adaptei a ele, eu nunca joguei ele. Então como eu vou estar gravando agora, fazendo uma série pra botar no canal, eu vou me obrigar a jogar ele. Vou me obrigar a aprender a jogar ele melhor. Então eu quero ter essa chance aqui de começar a ter um início mais fácil pra ver se a gente vai se adaptar a ele. Beleza? Outra coisa. Vulnerabilidade traseira. Isso é a chance que a gente tem de receber uma mordida de um zumbi sofrendo um ataque por trás. O normal aqui é médio. Não, o normal é alto. Eu botei baixa. Ataque de acertos múltiplos. Isso aqui é uma coisa que eu acho que até é justo. Por exemplo, tu taca uma arma, um tipo de arma corpo a corpo. Por exemplo, um taco de beise. Se tu tem dois zumbis, um do lado do outro na tua frente, tu dá um ataque, tu tem a chance de acertar os dois com o taco de beise. Tu tem a chance de dar o dano nos dois. Então eu ativei isso aqui. Não sei se eu tô falando bobagem, se não é assim, mas pelo que eu entendi é isso. E eu achei até meio justo. Veículos, não mexi em nada. Estilo de zumbis, não mexi em nada, tá no padrão. Opções avançadas de zumbis. Então a gente já explicou a questão da quantidade de zumbi no mapa e o tamanho do grupo. Não sei se eu mexi de novo em alguma coisa, mas eu vou salvar aqui. Próximo. Aqui que vem a questão de onde eu vou usar aqueles pontos, pessoal. Em contrapartida, eu coloquei aqui como desempregado. Não peguei nenhuma habilidade chave extra, por exemplo. E também nos traços, eu não peguei nada assim que eu já souber. Eu já venho pro mapa sabendo costurar, sabendo construir, sabendo pescar, sabendo primeiros socorros. Tudo isso a gente vai ter que aprender, tá? Aprender. Bom, dois traços negativos eu coloquei pro nosso personagem. Ele vai ser dependente químico, ele é fumante, ou seja, ele tem que ter cigarro disponível, porque senão ele fica infeliz. E ao passo que ele fuma, ele diminui o estresse e a infelicidade dele. Ele não é um bom motorista, ou seja, ele dirige mal, tá? E aí vem traços positivos, aí que vem aqueles pontos, tá? E eu sei que são traços positivos que influenciam bastante na gameplay. Principalmente esses dois aqui, ó. O discreto e o gracioso, tá? Eu não me lembro qual que é 50% e qual que é 60%, mas eles diminuem a quantidade de ruído que tu faz, ou seja, tu é mais silencioso, tá? E tu é mais discreto, ou seja, os zumbis eles vão te ver mais difícil. Vai ser mais difícil dos zumbis te verem no mapa, tá? Só que, gente, isso aqui assim, ó. Na gameplay, na realidade, não tem muito impacto, assim. É um impacto grande, 50%, 60% é muita coisa, mas vocês vão ver que no jogo os zumbis nos veem de longe, tá? De longe eles já estão nos vendo. Audição aguçada e visão aguçada, tá? Influencia bastante, a gente enxerga de mais longe, a gente tem um arco de visão maior, e um arco de audição também maior, a gente ouve mais longe. Ou seja, se um zumbi estivesse aproximando de nós, por trás, pelo lado, ou estiver dentro de uma casa, enfim, a gente vai escutar melhor, de mais longe, esse zumbi, tá? E vai ver também mais longe. Ah, eu tô com 6 pontos aqui ainda que eu esqueci de mostrar aqui. Esse aqui também a gente vai pegar. Vou até salvar aqui. New. Beleza. Ó, casca grossa. Ou seja, é 15%, 15% de chance de a gente não sofrer um arranhão. Isso com caco de vidro, zumbi, ou seja, 15% é pouca coisa, 15% menos chance de a gente sofrer um arranhão. E é 3,5% ou é 2,5%, dependendo se tu tá armado ou desarmado, de chance de esse arranhão causar uma ferida, tá? É bem pouco mesmo. Mas eu peguei aqui. Isso aqui já é 8 pontos, tá? É 8 pontos. A vontade que eu tenho é botar todos esses traços positivos, tá, pessoal? A vontade que eu tenho é botar tudo. Porque mesmo assim vocês vão ver, eu vou morrer, o jogo é difícil. Eu vou tentar não morrer, na realidade. Tá, vou tá sempre tentando evitar a morte. Mas vocês vão ver que o jogo é bem complicadinho, bem difícil. Pelo menos pra mim, tá, gente? Pra mim. Então, caso eu sofra, caso eu sofra um dano, ou seja, eu venha a sofrer um ferimento, ou eu fique doente, a gente tem uma chance de se recuperar mais rápido. A gente não vai ficar tanto tempo doente, tá bom? Vai demorar, vai ter que tomar um monte de remédio, fazer curativo. A gente vai ter que fazer, mas a gente vai se recuperar um pouco mais rápido disso. E esse daqui, ó, herbalista, eu coloquei porque eu li, tá, eu li num guia que se tu não tiver esse perk aqui, ou esse traço, tu não consegue achar o último nível do forrajamento, tá? As últimas coisas que tu consegue com o forrajamento, que são plantas medicinais, e tu criar pomadas e coisas a partir de plantas medicinais, tu não vai conseguir se tu não tiver esse perk aqui de herbalista. Então é uma coisa, tipo, que eu quero fazer no jogo, tá? E eu quero fazer isso no jogo, e se eu não tiver o perk eu não vou conseguir. Então eu coloquei, beleza? Explicado aí, esse primeiro momento aí da nossa gameplay, eu já tenho aqui o nosso personagem, que é o Filipos Arminius, tá? Eu vou colocar assim, ó, Filipos Arminius 1, tá? Que é o Filipos Arminius 1. Caso a gente morra e a gente volte com outro personagem, a gente encontre o nosso personagem talvez no mapa aí, e a gente também fica com a contagem, assim, Filipos Arminius 1, Filipos Arminius 2, tá? Vai ser bacana. Então vamos lá, vamos jogar, minha gente. Vou fazer um cortezinho aqui, pra gente já começar a não perder tempo. Perfeito, pessoal. Começamos aqui. Nossa, já começamos com alguma coisa ligada aqui, hein? Se é que é lá na parte de cima? Não, é aqui na sala, a televisão tá ligada. Como é que eu faço aqui? Opções do dispositivo, desligar. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume do jogo, eu acho que tá meio baixinho. Então vamos lá, minha gente. Primeiro objetivo, vamos ver se a gente acha alguma coisa útil aqui na nossa... na casa que a gente começou, né? Opa, revista de metalurgia, vou pegar. Nível 1 ainda, volume 1. Isso aqui a gente aprende coisas lendo, né? Ah, balde de tinta. Podia ter um machado, alguma coisa aí. Tá, aqui eu saio da casa. Vamos ver aqui. Bom, frigideira. Nossa primeira arma. Lata de cenoura. É pesado, eu não tô afim de pegar coisas pesadas agora. Opa, olha aí. Rolo de massa, mais uma arma pra nós. Vou pegar esse abridor de lata aqui, a gente tem que ter sempre. Esse pano aqui serve pra gente se secar quando a gente estiver molhado. Aí tá tudo cru. Não podemos comer comida crua, tá? No jogo. Senão a gente adoece. Cara, esse produto de limpeza, eu não sei se serve pra... Eu acho que serve pra gente... Como sabão, né? Pra gente lavar a roupa, eu acho. Não sei. Não vou pegar. Acho que não serve pra desinfetar também. Tem que ser desinfetante mesmo. Vamos ver lá em cima se a gente encontra uma mochila, um casaco que nos dê um pouco mais de proteção. Ó, aqui sim, ó. Vamos ver se a gente encontra. Tá, aqui eu vou trocar... Esse pano de louça, eu vou trocar por essa toalha aqui, ó. Faz mais sentido a gente... Mas serve pra mesma coisa, tá? Serve pra gente secar. Desinfetante, muito bom. Vamos ver aqui. E... Tá, nada. Esse último aqui. Toalhas pra gente secar. É isso. Não tinha... O bom que tinha um desinfetante ali, né? Ah, uma coisa que eu vou fazer com aquele paninho, então, que a gente pegou, que eu botei aqui. Aqui... Deixa eu rasgar isso tudo aqui pra gente fazer... Bandagem. Aqui eu não consigo rasgar. Ah, já tem quatro. Aqui tá até boa. Não pretendo tomar quatro arranhão ao mesmo tempo. Vamos ver aqui nos outros quartos. Se a gente acha uma mochila. Mais importante agora. Cinto a gente já tem, né? Já. É. Nada. O que a gente precisa fazer é se localizar agora também. A gente precisa saber onde é que... Onde é que a gente tá no mapa aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Tá. Tá. Uma casa de dois andares. Tem... Aqui atrás tem essa churrasqueirinha. Deixa eu ver se a gente consegue... Se a gente consegue saber aonde nós estamos, tá? Eu vou utilizar, pessoal, o mapa online. Mostrar pra vocês aqui. Tá. A gente vai usar... Já descobri aqui, ó. É essa casa aqui que a gente tá, ó. Pronto. Aqui. Nascemos aqui. Olha só. Meu objetivo, pessoal, no jogo, tá? É nos estabelecer aqui nessa casa aqui, ó. Ela é pequena. Baixo consumo de energia, eu acho, né? Com o gerador. A gente pode fechar aqui depois. A maioria dos players escolhem essa casa aqui como ponto inicial. Inclusive, isso tá dito aqui, ó. Casa isolada, né? É bom porque ela tem essa cerca. E a gente pode fechar aqui depois. E... Fica bem seguro, né? A gente usa essa madeira aqui pra cercar aqui, ó. Pra fazer uma porta. E aqui fica como estacionamento pros nossos veículos. Vai ser bem bacana. Beleza. O que que a gente precisa agora? Uma arma melhor. Essa neblina aí... Tá terrível. Lá tem um zumbi. Vamos entrar nessa outra casa aqui, vamos ver. Ô, droga. Fiz barulho. Vamos ver aqui dentro se tem algum zumbi. Deixa eu dar uma olhadinha nas janelas aqui. Ó, esse jeito de jogar aqui o Project Zomboid, ó. Que é jogar abaixadinho. Jogar em silêncio. Não atrair os zumbis, né? É uma maneira correta de jogar, mas que eu não tenho paciência. Não tenho paciência muito de jogar assim, não. Deixa eu ver se isso aqui tá aberto. Tá fechado. Essa casa tá fechada. Deixa eu baixar. Eu vou baixar um pouco mais a música. Baixar um pouco mais a música. E o volume do ambiente eu vou aumentar um pouquinho. Tá, essa casa tá fechada. Talvez aquele zumbi ali que a gente esteja vendo... Ele tem a chave dentro dele, né? Ah, aqui tem vários. Três ali, hein? Já me viram, ó. Fechado. Oi! Ali? Um time de rock inteirinho ali, ó. Ó. Caramba, gurizada. Já atraiu uma horda de zumbi pra mim. Nossa, olha ali. Cheio de taco. Muito zumbi aqui. Muito zumbi aqui nessa região. Brincado. 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 Amém. 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 Eu acho que dá pra forçar. Tem algumas janelas que acabam abrindo. Não tenho certeza. Eu sei que dá pra quebrar. Mas eu não quero... Não quero fazer barulho, né? Aí... Essa aqui tava aberta, hein? E ali, será que estão mortos? Então... Opa! Pistola 9mm. Desligar. Ah, tô tentando encontrar uma mochila. É, tem uma... Tem uma porta aqui dentro do... Nossa! Tem um quarto aqui, tipo... Dá acesso pelo banheiro, que loucura. Guarda-chuva. Dá pra usar guarda-chuva agora? Eu nunca tinha visto isso aqui no jogo, hein? Será que a gente pode andar, tipo, protegido da chuva daí? Deixa eu pegar. Vou levar um guarda-chuva comigo. Serve como arma também. Tomar uma aguinha. Opa! Frango. O preço cozido. Abacate. Pizza congelada. Vou pegar. Grelha de ferro. Grelha de ferro. Uma arma. Dano. Tá, vamos ver aqui o que que tem pra nós. Agricultura. Bah, os livros, né? Eu podia começar a pegar os livros. Mas eu acho que eu vou deixar isso pra depois. Pegar o isqueiro. A gente tem que encontrar também um cigarro. Porque esse cara aqui, ele é... Ele é fumante, né? Lata de atum. Por enquanto, isso aqui... Se começar a pegar muita lata, eu vou... Eu vou ficar pesado rapidão. Então, por enquanto, eu tô assim, ó... Procurando mochila. Uma arma pra nós, né? E a gente também precisa encontrar um carro em condições. Vamos ver se essa daqui tá aberta. Na realidade, essa daqui a gente tentou entrar, né? Opa! Excelente. Não tem nada adentro. A casa tava vazia. Carro. Tá inteirinho, hein? Se a gente conseguir a chave dele... Ah, tá sem a chave. Ah, tá sem a chave. Ah... Uma garrafa vazia pra gente encher de água. Vamos ver se a chave tá dentro do... Em algum lugar aqui dentro da casa. Pode ser que tenha um corpo aqui, né? Ou droga. Vitaminas. Ó, o barulho que eu fiz... Já despertou algum zumbi. Ali, ó... Tá dentro do quarto. Tomara que ele esteja com a chave do carro. Cadê? Tá trancado ali? Ah, não tá. Não, peraí. Aqui. Puxa. Não tá. Droga. Esperança de ter a chave do carro. Vou fechar essa porta aqui. Opa, taco de beijo. Aí sim. Vou colocar nas nossas costas. Essa frigideira eu já vou largar. As revistas eu vou pegar. Elas não pesam nada. Tá, vamos ver aqui. Garrafa de água mais interessante que garrafa de refrigerante vazia. Eu já tô com fome, né? Já tô com fome. Deixa eu comer esse queijo aqui. Vamos ver. Açúcar. Pô, não tem nada. Nada de comida. Tá, não achamos a chave do carro, infelizmente. Mas achamos um taco de beijo. Já é... Olha ali, ó. Às vezes... Pelo que eu sei... Essas pessoas podem ter a chave do carro. Os zumbis que estão perto do carro. Mas não é esse caso aqui. Bom, minha gente. O episódio já ficou de bom tamanho. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês gostem da série. Deixem nos comentários o que vocês acham. Eu sei que é um modo mais fácil, mas é... Eu não tenho tanta experiência de jogo aqui no Project Zumboid. Espero aprender a jogar o jogo da forma mais correta. E... Nos vemos, né? Na continuação da nossa aventura, beleza? Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!